Gente, eu vou dar um aviso pra vocês, mas antes eu queria muito agradecer vocês, obrigada por vocês terem inscritos, eu tô muito feliz. E, bom, se vocês perceberem que eu tô sumando muito aqui no canal, eu tenho dois motivos. O primeiro, que é porque eu tenho toneladas de coisa pra fazer de trabalho de escola, eu também tenho, tô agora em semanas de prova. E o segundo é por causa que a minha internet também não tá muito boa, ela fica caindo e voltando toda hora. Então, eu não sei quando que a internet vai voltar ao normal, então provavelmente não poste tantos vídeos, mas eu vou tentar ao máximo, sério, prometo, vou tentar ao máximo postar. Então é isso, um beijo. Obrigada pela atenção.